E depois os meus colegas da Academia fizeram-me uma surpresa que é então o jogo que nós vamos jogar agora. Ou seja, vamos ter aqui tabelas com os momentos do golo e eu vou tentar prever o que é que vai acontecer nesses jogos com base apenas nessa tabela. Então, podem jogar comigo também. Força! Ok. Exemplo 4. Quantos exemplos é que são? As pessoas têm que ir dormir. Ok. Temos mais dois exemplos. Ok. Este e mais outro. Então, aqui o que me chama a atenção é que isto é uma jogaça. Isto é uma equipa que vai descer divisão, não é? Só por tanto golo. Marca relativamente poucos. A outra nem por isso. Até agora. Pronto. A outra. Uma coisa engraçada que eu consigo ver aqui é que esta equipa marca mais golos na primeira parte. Esta só marca golos na segunda parte. Apesar de tudo, temos de ter em conta que esta não é uma amostra grande. E se calhar também aproveito este exemplo para falar um bocadinho sobre isso. Esta tabela tem cada vez mais valor à medida que os dados que a alimenta são cada vez maiores. Ou seja, por exemplo, na segunda volta do campeonato esta tabela tem mais valor do que nas primeiras jornadas. Ainda assim é possível tirar valor desta tabela. Pronto. Aqui estamos nas primeiras jornadas. Sete jornadas. Portanto, esta vai ser a oitava. Ainda assim há uma tendência. Muitos golos sofridos, poucos marcados. Só marca na segunda parte. Marca mais na primeira. Ok. Então o meu cenário aqui para este jogo seria... Seria uma possível vira-volta. Ok. E eu, uma vez que a outra equipa ainda não conseguiu marcar na primeira parte, tentaria tirar proveito desse fator. E uma vez que a equipa que está em casa marca mais golos na primeira parte, se calhar tentaria apanhar o golo da equipa que joga em casa. Uma vez mais, não é? Estou a ver o jogo. Se fizer sentido, se a equipa que estiver a jogar em casa estiver a atacar mais, se calhar acredito com mais força depois de ver nesta tabela que esse golo na primeira parte é capaz de acontecer. Mas sei, é o que me diz a estatística, que as segundas partes dos visitantes costumam ser mais fortes. E então, se a equipa que jogar em casa marcar um golo, eu depois tento apanhar a reviravolta. E se não marcar... Então... Vão ser esmagados na segunda parte. Não sei. Não, mas que... Diria... Diria... Então... Vou dizer assim. Estaria a favor da equipa que joga em casa na primeira parte. Estaria a favor da equipa que joga fora na segunda parte. Não sei também se entraria aí para os golos ou não. Porque... São equipas que marcam relativamente pouco. Mas esta equipa dá a ideia que sofre muitos. E então... São jogos perigosos para entrar no under nestas situações. Over está fora de questão. Entrar a favor também. Porque são equipas que marcam pouco. O meu cenário então é esse. A favor da equipa da casa na primeira parte. A favor dos visitantes na segunda. É lá. Ok. Então... Marcaram primeiro. Era o espanhol. Ok. Marcou primeiro o espanhol. E depois na segunda parte... É lá. Uma coisa... Eu também me lembro deste jogo. Também fiz este jogo. Foi este ano já. 2019. Pois... Ele na segunda parte... O Sassuna dá a volta. Lá está. Uma vez mais. Estão a ver? Uma vez mais. Esta tabela... É como eu vou explicar. Às vezes é assustador. Voltou a marcar bastante mais golos ao Sassuna na segunda parte. Voltou a não marcar na primeira. Dois golos e a reviravolta já estava feita. Aqui ao minuto 49. Depois é um jogador expulso. Por acaso eu lembro deste jogo. O espanhol entretanto vai para cima do Sassuna. O Sassuna aguenta e depois marca dois golos em contra-ataque até. E o espanhol reduz mesmo na parte final. O jogo já estava feito. Ok. Uma vez mais. Uma vez mais. Esta tabela... Daria um bom pontapé de saída para o jogo. Daria para traçar cenários com valor para o nosso jogo. Ok. Último exemplo então. Este vídeo. Já chegou ao final. Mas... Ainda tem mais quatro vídeos. Onde me podem ver a analisar estas tabelas no momento do golo. Até ao próximo vídeo. Um abraço.